Há 4, 5 minutos atrás, a gente tá mostrando aqui, Maurício Noriega, o lance foi com o Pará, o lateral direito do Flamengo. É que o Pará se joga, né? Veja aí. Há uma entrada ali, há um toque. O Pará já vem pulando e se atira, né? Rafael Marques. Conseguiu fazer o levantamento, a bola vai ficar aqui na esquerda do ataque do Palmeiras com o Dudu. Colocou um efeito na bola e colocou uma bola perigosa, o goleiro César foi lá e mandou pra Escantanho. O lance que levantou a galera do Palmeiras, você tá revendo a bola do Dudu. O Robinho chegava ali pra dividir com o goleiro. Vai bater o escanteio aqui, o Zé Roberto, o Zé Roberto bate e joga lá dentro! Gol! Do Palmeiras Jackson! O zagueiro do Palmeiras apareceu rápido ali pelo meio. Enfiou a cabeça na bola, escanteio batido pelo Zé Roberto! E o Palmeiras faz 1x0 no Flamengo aqui em São Paulo. É gol de zagueira, gol de cabeça! Tem que estar aberto aqui pela direita, essa bola do Jonas. Olha a chegada do Guerreiro, tirou do goleiro, caiu e o jogo continua. Vamos ver mais uma vez agora, vê esse ângulo aqui, ó. O Jota, e o banco do Flamengo protesta muito até agora, o Cristóvão foi até conversar com o quarto árbitro. Poderia se jogar, pra mim não há penalidade aí, não há o toque do prazo na chuteira do Guerreiro. Chuteiro, o Guerreiro pula, vamos ver nesse lance aí, ó lá, tá vendo? Olha o prazo na grama, aí o Guerreiro dá um salto e dobra o joelho depois. Eu acho que o Guerreiro poderia ter continuado na jogada. É acontecido o toque com o pé ali, sobe um tufo de grama, e a gente não sabe se esse tufo de grama é do pé do Guerreiro. Olha o Palmeiras chegando, João. Olha o toque de cabeça, pra fora, Rafael Marques subiu muito. Ele já é grandão, né? Dá uma olhada, Alain, levantamento do Zé Roberto. Tocou de cabeça e o goleiro César já tinha ido, hein? Ele queria, o Guerreiro ainda briga. Subiu ali o Márcio Araújo, chute pro gol, olha que bola! Fernando Pras, num último instante, ainda tocou na bola, dá uma olhada. A bola desviou ainda, hein? Entraria, hein? Ó! Vai bater no escanteio, Alain Patrick. Jogou lá dentro, bola perigosa! Pras! Que defesa fantástica do goleiro do Palmeiras na chegada do Guerreiro. E outra falta ali, favorecendo a equipe do Flamengo. Achei que tava lá do outro lado. Vamos ver, Norimo, olha só. A cabeçada do Guerreiro e a defesa do goleiro do Palmeiras. No puro reflexo, que foi muito em cima dele, ele soube reagir, se vai um pouquinho mais pro canto, dificulta. Guerreiro, belo toque, bela devolução lá pro Sheik. Olha o Flamengo chegando bem, ele bate forte, bate cruzado. A bola saiu aqui pela lateral. Premier, futebol clube, o melhor time é o seu. É, mas não é ele não, é o Samir. Que pancada, hein? Tava tudo visualmente arrumado pro Alain Patrick. Quem bateu foi o Samir e bateu forte, ó. Vamos ver com o Noriega, qual é a avaliação desse primeiro tempo, Noriega? Muito equilibrado. Alain Patrick, Sheik. Olha que lance bom, chegada boa, papel! Gol! Do Flamengo! Que bola metida pro Ederson! Vibro, torcedor do Flamengo, com cinco minutos do segundo tempo. Segundo tempo começou com o Flamengo buscando, o Flamengo chegando. Olha que bola metida do Sheik pra ele. Ele bate, bateu no zagueiro, não deu pro Fernando Pras. E o Flamengo empata o jogo aqui em São Paulo. Noriega. Foram cinco minutos de só um time jogando, só o Flamengo. Bola do Guerreiro pro Pará, que lance bonito. Tocou pra trás, na trave! Sobrou pro Ederson! A bola do Sheik tocou no travessão lá do Fernando Pras. Descanteio batido pelo Alain Patrick, bola lá dentro, desvio! Gol! Do Flamengo! Ederson outra vez! Ele de novo! Subiu pra desviar de cabeça, pra virar o jogo aqui em São Paulo! Bola no canto, não deu pro Fernando Pras. Tá aí o gol do 10, o gol do Ederson! Sobe sozinho no meio de dois marcadores do Palmeiras. Mais o Agamese coloca lá dentro, a bola passou pelo Samir. César Martins tirou, tentou dividir ali o Zé Roberto, o Arouca, o desvio! Gol! É do Palmeiras, 12 pra 13! Tava lá o Dudu, o Cleiton Xavier tava no lance, a bola bateu no zagueiro do Flamengo e entrou. Toque de cabeça do Arouca. A bola bate no peito do Samir e entra, hein? Dá uma olhada aí, ó! E o Palmeiras empata o jogo, 2 a 2! Rafael Marques. Cristaldo. Olha o Zé metendo essa bola pro Alexandro, ajeitou pro Dudu, chegou, bateu! Gol! Gol! Dudu para o Palmeiras, 20 minutos no segundo tempo! Que segundo tempo aqui em São Paulo! Alexandro ajeitou pro Dudu, bateu o rasante, hein? E o Palmeiras faz o terceiro, 3 a 2 aqui em São Paulo. Agora a bola do Cleiton lá pro Dudu, tentou tirar do zagueiro, voltou pro Alexandro. Gol! Alexandro mexe com a galera, vibra com o torcedor do Palmeiras aqui em São Paulo. O Palmeiras faz 4 a 2 agora com o Alexandro com 25 minutos no segundo tempo. Tá aí, Nori! O Alexandro e Cleiton Xavier, né? Apareceu esse jogo de meio campo. Primeiro com o Zé Roberto, depois com o Cleiton Xavier. O Alexandro fazendo muito bem a parede ali e voltando, mostrando muita frieza. O César, goleiro do Flamengo, parece que desiste da jogada quando o Alexandro vem por trás e domina. O Ederson tocou de primeira, devolução pro Sheik. Ele vai bem, evolui bem, bate, bate bem! Tá essa bola com o zagueiro, levou a melhor, tocou pro Dudu. O Cleiton Xavier tá chegando ali pelo meio, bateu pra fora! Tava se desenhando ali o quinto gol do Palmeiras. Você tá revendo como é que foi, ó!